Ele foi um homem de ação e um homem que estava sempre pronto a ajudar e colaborar com os interesses da universidade. E tinha sempre ao redor dele pessoas que ele achava que sabiam administrar. Tudo que ele pretendia fazer, ele fazia, fazia bem feito. Ele era um diplomata de nascença. Parecia que ele era um ser político mesmo. Em 1962, eu comecei na universidade, no curso de agronomia, quando aqui o campus universitário era apenas o bloco central da tecnologia. Só o bloco central, lá tinha o curso de engenharia, o primeiro ano de engenharia, o primeiro ano de agronomia e o primeiro ano de veterinária. O primeiro ano de veterinária. Inclusive, a veterinária fazia a dissecação de animais na rua. Então, eu vi essa universidade crescer desse momento. Nós chegamos, para vocês terem uma ideia, nós vínhamos num farguinho de lá da cidade. Nós vínhamos num farguinho, muitas vezes atolava aqui na entrada e a gente tinha que descer e empurrar para chegar aqui. Assinei meu contrato aqui, dia 1º de março de 1966. E aqui eu comecei a trabalhar com o Derblai. Ele não era do departamento, mas ele era o vice-diretor da faculdade. Ele depois saiu do IRGA, pediu demissão do IRGA. Assim como eu, que vim para cá lecionar na universidade, me transferi aqui para o colégio agrícola também. Depois, daí começou a nossa história com o Derblai. Então, esse foi o começo. Eu namorava um estudante de agronomia com quem eu casei. E eu ia muito lá no prédio. E não podia deixar de reparar que o professor Derblai circulava, sempre que ele podia, ele circulava pelo prédio. E a impressão que eu tinha é que ele conhecia todo mundo de nome e lidava. Ele era uma pessoa, assim, muito afável, muito querido. Quando eu fiquei inteiramente dedicado à universidade, eu me dediquei inteiramente à universidade. Me dediquei inteiramente. Eu comecei lá como diretor do curso de agronomia. Fui chefe do departamento de engenharia rural, lá do Centro de Ciências Rurais. Depois, eu fui diretor do Centro de Ciências Rurais. Fui diretor, co-diretor, de um projeto das Nações Unidas que tinha com a universidade, que apoiava o Centro de Ciências Rurais, que era a DAFAO. Um grande projeto conhecido como o Projeto Oswaldo Aranha, foi que deu um impulso enorme para o Centro de Ciências Rurais e apoio à universidade, principalmente na formação de recursos humanos para o Centro de Ciências Rurais. Nós formamos no exterior inúmeros professores em mestrado e doutorado. Depois, eu fui vice-reitor e, quando não tinha terminado o meu mandato, eu fui eleito reitor, indicado pela universidade como reitor e fui nomeado pelo presidente da República reitor da universidade. No final do mandato dele, o governo, através do MEC, estava concedendo financiamento para algumas universidades. E a Universidade de Santa Maria assinou um convênio de 15 milhões de reais, naquela época, que era uma fortuna, para aplicar em obras na universidade. Então, ele saiu da reitoria e eu, então, fui o aplicador, quer dizer, o executor dessas obras que estavam sendo financiadas. Quando eu olho a universidade hoje em dia, com os prédios todos ao redor, eu fico me lembrando, nós vivemos num campo, praticamente. E a conclusão de parte, porque o hospital está sempre se renovando, a gente vê que está sendo criado e tanto, mas a conclusão foi um acontecimento muito grande em Santa Maria, quer dizer, Santa Maria ganhava um hospital das proporções do hospital universitário, do que seria ele e é hoje uma realidade, né? Porque depois começaram os trabalhos, como ali já tinha um sentado, a própria faculdade de medicina cresceu com isso, os professores da universidade cresceram com isso também, da medicina, né? E eu lembro que o Delvai era uma pessoa ativa para que isso acontecesse, né? Era muito atilado, ele tinha uma visão, ele era muito rápido assim também, né? De raciocínio, né? Como são normalmente os reitores assim por diante, né? E o papel dele foi tão, tão importante, porque ele atua aqui na universidade, internamente, mas naquele momento ele se transforma num reitor com uma capacidade de união dos reitores brasileiros muito grande. Então ele entra no clube, ele assume a presidência do clube, ele assume um papel de liderança muito grande entre os reitores. Eu conheci o professor Delvai quando eu fui convidado a lecionar na Universidade Federal de Santa Maria, que na época não existia concurso, os professores convidavam ex-alunos para lecionar na universidade. Isso era em 1970, e o professor Delvai era o coordenador de uma comissão que chamava Comissão de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva. Com vários outros colegas implantamos a dedicação exclusiva na universidade, que foi uma coisa fora do comum. A partir de 1975, aqui em Santa Maria, foi uma das cidades pioneiras nisso, a universidade foi pioneira nisso, né? Começa a ser montado o sistema de pós-graduação, os mestrados e tal, começam a mudar o regime de trabalho, ao ponto então de que hoje, passados já há tanto tempo, 50 anos quase, o curso de filosofia, todos são professores doutores, todos publicam anualmente muito, todos escrevem muito, publicam livros e trabalhos, é um curso de um grau de profissionalização muito grande, a diferença é água e vinho, né? O Brasil começou a organizar movimentos de oposição ao regime militar, e Santa Maria não fugiu disso. Nós tivemos aqui eventos bem importantes nessa área. E eu diria que a marca, o estilo de trabalho e de gestão do professor Derblai Galvão foi o de compreender esse momento, compreender o lugar que ele estava ocupando e saber ouvir as pessoas, saber lidar com a complexidade daquela situação. Então, eu diria que a gestão dele foi uma gestão de abertura política. Ele representou um reitorado em que a ideia de participação de movimentos estudantil, de movimentos de professores e tal, começou a se tornar uma realidade e contou muito com a compreensão, com o apoio e com, digamos assim, a capacidade dele de lidar com essas forças que estavam surgindo. Depois de um período de muita repressão, começou a abrir e começa a haver muito mais movimentos isolados e, às vezes, movimentos bastante fortes, não só de estudantes, mas da própria sociedade, né? E os estudantes não podiam ficar alheio a isso. E eu sempre disse para eles, eles sabiam disso, que eles não saíssem do âmbito da universidade, ficassem aqui na universidade, fizessem a passeata dele, viessem na reitoria com os estudantes, fizessem os protestos que quisessem, mas dentro do campus universitário, para evitar problemas maiores se saíssem daí, envolvessem a sociedade e a cidade. E era um período ainda de liberdade, entre aspas, né? Existem muitos episódios que ilustram o estilo de trabalho do professor Derblai. Um deles acontece em 79, em setembro de 1979, a universidade organizava a exposição Feira Agropecuária, aqui no campus, e estava prevista a vinda do presidente, na época, o general Figueiredo. E o campus, então, começou a ser preparado para a recepção do presidente. E um dos assessores, o professor Derblai, um assessor na área de segurança, que não havia sido escolha dele, e sim uma imposição do sistema, do Sistema Nacional de Informação, na época, Um dos assessores, então, solicitou que ele providenciasse, determinasse a limpeza de algumas pichações de protesto que haviam sido feitas pelo movimento estudantil e que estavam ali na ponte, exatamente no lugar onde o presidente passaria. E o professor Derblai disse que não, ele não ia mandar tirar aquelas pichações, porque era muito importante que o presidente da república tivesse uma noção real do que estava acontecendo aqui na universidade, do que as pessoas pensavam. Lidar com pessoas é uma coisa muito complicada, muito difícil. Mas, às vezes, as pessoas precisam ter uma paciência e um conhecimento muito grande para acontecer isso aí. Qualidades que eu acho que o Derblai tinha. Eu me lembro muito do professor Derblai, por uma coisa, ele te chamava para falar contigo, ele queria falar contigo, e ele ficava ao mesmo tempo trabalhando. E eu era um que dizia para ele, por esses laços de amizades, assim, gente, tu me chamou para falar comigo, ou tu me chamou para falar comigo e ficar fazendo o teu trabalho. Vamos conversar um pouco, olho no olho, vamos ver o que tu quer, vamos ver se eu posso ajudar. E assim por diante. Ele dizia, ah, tá, desculpa, irmão, desculpa, vamos lá. É que o trabalho e a pressão era tão grande que o cara era capaz, às vezes, de escutar duas, três pessoas ao mesmo tempo e, mesmo assim, ainda está fazendo um outro trabalho ainda, de tão apertado que é o cargo de reitor. Tem muitas histórias aqui na universidade, eu não conheço todas, eu sei uma delas, que foi que o Woderblai passou, teve vestibular, passaram os alunos, e esses alunos foram na reitoria perguntar para fazer a ficha cadastral aquela para ter acesso à moradia aqui do campus. E esses alunos falaram, ah, a gente queria preencher. Ele falou, não, tranquilo, em 30 dias já está tudo certo e vocês podem vir. Ele falou, olha, a gente não tem onde dormir essa noite aqui. Essa noite já não tem para onde ir na universidade, para onde ficar aqui. Ele falou, não, a gente resolve. E ele deu um jeito, arrumou um lugar, colocou todo mundo e resolveu o problema, entendeu? Então ele era um cara que estava sempre tentando ajudar ao máximo as pessoas. Estava vindo para a universidade, tinha aluno caminhando, ele parava o carro, entra aí, entra todo mundo aí, vamos lá que eu vou levar vocês. Então ele era desses caras que dá para ajudar, vamos ajudar, né? Tive uma surpresa muito grande quando eu estava saindo de Santa Maria, ia para Brasília, eu estava, tinha saído a mudança da minha casa e eu estava lá, sozinho, lá na minha casa. Quando eu vi, chegou uma turma de estudantes, que era do Diretório Central de Estudantes, sabendo que eu estava indo embora, que não era mais reitor, foram lá se despedindo de mim. De maneira que isso aí demonstra o ótimo relacionamento que eu consegui manter. Não digo que foi um ar de rosas, mas também não foi um inferno. Ele olhava para Tito, falava uma coisa para ele, ele pensava naquilo, e se fosse uma coisa que era, mesmo que ele fosse contra, se tu conseguisse convencer ele de uma coisa assim, me parece que ele adotava, comigo sempre foi assim, ele adotava as ideias ali e tudo. Não é de graça que ele terminou a reitoria dele aqui e ele estava convidado para ir para Brasília. Ele se torna muito maior quando ele vai para Brasília e começa a trabalhar assim, costurando, como se diz, fazendo a costura da mobilização das universidades federais. Por quê? Porque ele tinha realmente um respeito e um trânsito entre os reitores da época, que depois faz com que ele seja um nome de referência no Ministério da Educação. Eu iniciei a gestão como presidente Itamar Franco e na ocasião nós tínhamos um grande problema aqui, que era o hospital universitário, tinha que haver uma expansão, estávamos criando o centro de medula óssea e uma expansão de leitos e não tínhamos pessoal para isso, não tínhamos vaga, não tínhamos como fazer concurso e aí então por diversas vezes eu estive em Brasília e o Derblai me ajudou muito na obtenção dessas vagas. No final de uma longa, de um longo processo junto à Presidência da República, ao Ministério da Educação e Cultura, nós conseguimos 300 vagas para o hospital universitário, então possibilitando a abertura do centro de medula óssea aqui no hospital universitário. Então esse é um dos exemplos, eu não tenho de memória todos eles, mas o que eu absolutamente posso dizer com certeza é a presteza com que Derblai se colocava à disposição da universidade. Isso não aconteceu só comigo, todos os reitores da universidade dão essa mesma testemunha do companheirismo e da boa vontade sempre do Derblai nos ajudar em Brasília. É difícil desligar a universidade ou desmembrar a universidade da minha vida, é impossível, é impossível. Eu posso dizer que de 62 eu vim para Santa Maria, porque quando eu vim para Santa Maria, primeiro eu era administrador da barragem do Capané, em Cachoeira, e aí depois eu fui transferido para cá, para Santa Maria. Eu vim para cá em Santa Maria em 59. Então, em 62 eu comecei a assumir efetivamente na universidade, quer dizer, de lá para cá eu vivi a universidade. Então, é parte da minha vida, não tem como não associar a universidade à minha vida. É uma das coisas mais importantes desse vídeo. Ah, é. É depois da minha família. É depois da minha vida, não tem como não associar a universidade à minha vida. Eu, hoje em dia, tenho 36 e tenho duas irmãzinhas bem mais novas, que são do segundo casamento do meu pai. Uma tem 15 e a outra tem 11. E aí, essas meninas, elas eram muito ligadas com o Derblai, muito ligadas e iam muito para Brasília e adoravam o Derblai. E por isso que elas tiveram a ideia de fazer e foi maravilhoso, porque é muito difícil reunir tanta gente assim em um lugar só, ainda mais na época de pandemia, que seria praticamente impossível você botar 50 pessoas saindo de 50 aeroportos distintos e indo para Brasília encontrá-lo. Então, o vídeo foi o jeito mais fácil de realmente encontrar, passar essa mensagem bonita para ele, que ele adorou, ficou totalmente emocionado. Ele era uma pessoa muito de bom coração, que se emocionava bastante. Esforço, trabalho e serviço para seguir em frente, mas é também pôr do sol, estimulando a gratidão, a celebração e repouso. A voz pode ser Nutella ou Raiz. Nosso avô é os dois, como Raiz é verdadeiro, não esconde nossos erros. Sabe chamar para conversar e não se constranger em apontar os nossos tropeços. Mas, ao mesmo tempo, é Nutella, pois é aconchego, é colo, carinhoso e amoroso. É a mão, estendida e a certeza de afeto. A voz são os primeiros, os semeadores. Nosso avô preparou a terra, jogou as sementes, cuidou e fez crescer. Mas, claro, não fez isto sozinho. Nenhum grande homem sustenta-se sem uma grande mulher. Ele fez isto tudo com a nossa avó Odete, a quem hoje lembramos e reverenciamos com muito amor. Vó Odete foi um exemplo de dedicação à família, de doação ao marido, aos filhos e aos netos. Foi exemplo de que família se mantém no amor e na fé, na oração de cada dia e hoje segue no céu cuidando de nós. Nosso avô der Blay é Fortaleza. Rocha firme que não se deixa abalar por qualquer turbulência, nem mesmo por um Covid-19. Na linguagem Galvão, podemos dizer que nosso avô é Fortaleza. Casa sempre lotada, né? Imagina, sete filhos. Era sempre abarrotada. Isso quando ele morava aqui em Santa Maria, com os sete filhos e mesmo depois. Estava sempre cercado de gente. Sempre, 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 sempre. Então era uma pessoa que não conseguia ficar muito sozinha, tinha que estar sempre cheio de gente em volta. Adorava uma festa. Adorava uma festa. Adorava escutar um samba, uma coisa assim. Eu me lembro que até uma vez eu trabalhei no Rio com um evento muito tempo. Então, assim, eu tinha acesso a muitos artistas, muita coisa. Ele adorava o Martinho da Vila. Aí eu encontrei o Martinho um dia. Martinho, por favor, me consegue um CD autografado aí para mandar para o meu avô. E aí eu mandei o CD autografado. Ah, um beijo para o Der Blay do Martinho da Vila. Ele ficou feliz da vida, adorou aquilo. Mostrava para todo mundo o disco que meu neto conseguiu. Então era bem legal, assim, era bem divertido. A universidade, eu acho que é a metade da minha vida, né? A metade da minha vida. Porque aqui eu fiz amizades grandiosas, conheci pessoas. Acho que fiz, modestamente, acho que eu fiz um bom trabalho aqui. Eu tenho uma vida aqui. Enfim, ele foi um homem em deação e um homem que estava sempre pronto a ajudar e colaborar com os interesses da universidade e da educação brasileira. Além disso, um amigo excepcional. Ele administrava bem e tinha sempre ao redor dele pessoas que ele achava que sabiam administrar também e tratava bem as pessoas. Então, o Der Blay sempre teve uma característica de diplomata. Ele era um diplomata de nascença. Ele sabia se movimentar nos ambientes. Ele sabia contornar situações difíceis. Fazer política, parecia que ele era um ser político mesmo. O desaparecimento do Der Blay nos tirou, além de um grande amigo, um cidadão, que, aliás, um cidadão que tinha característica por característica a forma de tratar as pessoas, né? Que está tanto fazendo falta nos dias de hoje. Quando eu penso em uma palavra, assim, que possa definir o estilo dele, eu digo que o professor Der Blay era um sedutor. Ele era uma pessoa, assim, que envolvente. Ele conseguia cativar as pessoas pelo seu bom senso, pela sua capacidade de ouvir. É, o Der Blay sempre foi uma pessoa, assim, ele tinha muitos filhos. E ele foi uma pessoa sempre amável. Eu não, ele, acho que ficava brabo de vez em quando. De vez em quando eu vi ele botando fumacinha pelas orelhas. Mas, mas sempre pontual, sempre contido e assim por diante, né? A gente chamava ele de fodão, porque tudo que ele se, que ele pretendia fazer, ele fazia, fazia bem feito. E levou essa família com muita garra até os seus últimos dias, assim. Minhas irmãs novinhas, eu, a gente guarda só lembrança boa dele. Então, eu acho que o que a gente leva dele são coisas boas. Uma mensagem boa, positiva, de que dá pra você ajudar todo mundo e dá pra você ajudar todo mundo. Foi o que ele sempre fez na vida. Digo, a velhice é pacífica e respeitosa do lugar de cada um. As lágrimas do rosto queimam os olhos e maltratam o rosto. As lágrimas dos rédeos, porém, apenas largam e refrescam, refrescam. Pensando bem, pensando bem, o que é bom mesmo é a vida. As lágrimas do rosto queimam o rosto queimam o rosto. As lágrimas do rosto queimam o rosto queimam o rosto.